Música 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 É de sol e de pauta, é destino de um sol, feito em uma pele e em um teclamento sobre o meu cabalho. É de sol e de mal e de beira, os irmãos desta vida cumprida ao solo. Sou para ser a minha torna, e não há a minha partida, e não há a minha partida, e não há a minha partida. Sou para ser a minha partida, e não há a minha partida, e não há a minha partida, e não há a minha partida. Sou para ser a minha partida, e não há a minha partida, e não há a minha partida. Sou para ser a minha partida, e não há a minha partida, e não há a minha partida. Sou para ser a minha partida, e não há a minha partida, e não há a minha partida. Se a minha amiz, por isso não é da minha vida Amém. Amém. Amém.